Quem não tem uma história para contar de Brasília? Cada brasiliense, seja filho da cidade ou quem a escolheu como lar, guarda um pouquinho da trajetória dos 50 anos da cidade. Assim é seu Manuel, um dos muitos pioneiros que testemunharam o nascimento da capital federal. Basta um pouco de conversa com seu Manuel para voltar a uma Brasília que sequer existia. Uma época que ele fez questão de gravar, em fotografias ou na memória, que apesar dos 84 anos de idade, segue tão firme quanto no dia em que desembarcou naquele mundaréu de mato em 1957. A minha impressão é que isso aqui nunca vai virar uma cidade, no meio desse cerrado, no meio desse mato. Eu não agritava de jeito nenhum, em três anos nós teremos uma cidade, entendeu? Assim como seu Manuel, a maioria dos homens que veio construir Brasília, não acreditava no sonho de Juscelino, de transformar o Planalto Central na capital do país. Para enfrentar a dificuldade de deixar a família e trabalhar num lugar desconhecido, só havia uma motivação, a financeira. E me ofereceram vir para Brasília por 90 dias, eu era obrigado a ficar aqui 90 dias, e ganharia um salário em domo. Seu Manuel deixou mulher e filho no Rio de Janeiro para se aventurar no cerrado. Veio como funcionário de um dos institutos, responsáveis pela construção dos apartamentos funcionais. Escuridão, frio, quando não era poeira no período da seca, era lama na época das chuvas. Mas para o seu Manuel, a maior dificuldade que os pioneiros enfrentavam tinha outro nome. Não tínhamos rádio, não tínhamos jornal, não tínhamos revistas, a gente chegava do Rio e pegava o jornal no avião, quando vinha assim, um amigo que trazia um jornal. Mas você, a grande dificuldade era essa, a solidão era terrível. Solidão que acabou no dia 18 de janeiro de 1958, quando dona Ana, mulher de seu Manuel, e Petrone, o filho, chegaram. Felicidade e motivo de mudança. Quando minha mulher chegou, foi o primeiro jantar nosso lá, aí eu notei uma diferença muito grande, estava todo mundo bem arrumado, eram mais ou menos uns 14 funcionários, 12 a 14 nessa ocasião já. Aí estava todo mundo arrumadinho, foi tudo muito bem, o cozinheiro esmerou, se botou o chapéu de mestre curva, entendeu? Aí mudou, e daí para frente as coisas mudaram, sabe? O estilo era outro, começou aquele estilo desreglado, cheio de liberdade, e assim, sem preocupação nenhuma, e isso parou. Então, de repente, tinha uma mulher e uma criança no acampamento. Naquela época, só existia o projeto das quadras que hoje formam o plano piloto. Na descrição de seu Manuel, os acampamentos dos institutos eram verdadeiras ilhas no meio do cerrado. E para driblar o isolamento e divertir um pouco os pioneiros, seu Manuel entrava em ação. Fez um jornalzinho, operava o cineminha de fim de semana, se metia em cima das caixas d'água para fotografar e testemunhar o nascimento da cidade. Brasília tomando forma, e a cada prédio construído, o sonho que parecia impossível, começava a se tornar realidade. Uma época que ficou registrada não só na memória de quem acompanhou cada etapa da construção. A casa do seu Manuel funciona como um verdadeiro museu de Brasília. O que a gente pode ver aqui são várias fotos, livros, e tem algumas bem interessantes, fotos tiradas no início mesmo, em 1958, quando o senhor chegou aqui. No início de 1958, exatamente, em 1958, bem no início. A estrada de terra que hoje é o Eixão, cortando a capital federal de norte a sul. O aeroporto por onde passavam não apenas os pioneiros que desembarcavam por aqui. O esqueleto de uma das caras de Brasília, a esplanada dos ministérios. Tudo registrado. Documentos que seu Manuel faz questão de deixar para fazer história. Já está tudo feito. Quando desaparecer, ele vem aqui e leva o que ficou aqui. É isso que eu quero fazer para deixar a memória guardada em algum lugar. A cidade planejada foi sonho, pesadelo e hoje é realidade. Brasília completa 50 anos com seus problemas, virtudes e muitos casos para contar. Identidade que, para seu Manuel, já teria desaparecido, não fosse o reconhecimento de patrimônio cultural da humanidade. O que salva Brasília, na minha opinião, é o tombamento. Não fosse o tombamento, nós já tínhamos aí prédio com 30 andares aqui em Brasília. Tínhamos essas casas lá, tudo virado prédio de apartamento. Então, toda aquela ideia original da cidade, uma cidade diferente, setorizada, desaparece. Uma história de vida, uma vida de história para contar. No coração do pernambucano, que desembarcou aqui em 1957, hoje, o sentimento é contagiante. Eu me sinto orguloso hoje, feliz. Não orguloso em termos, mas de saber que aqui dentro, de essa Brasília toda, tem um pouquinho do meu esforço. Como tem um pouquinho do esforço de cada candango, que passou as mesmas privações que eu passei. Veio para cá, deixando mulher no interior, longe, entendeu? Para trabalhar em cima do andame, dormir no acampamento, de cara, colchão de capim, comer poeira, entendeu? Trabalhar 12 horas por dia. Então, de um certo modo, é como se essa cidade tivesse nascido das minhas mãos. Mas hoje ela me envolve. Hoje a cidade está pronta e eu me sinto envolvido por ela e adoro essa cidade e me orgulho dela. Então, hoje eu sou como o filho de Brasília. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL